Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff viajou na manhã de hoje para São Paulo, onde anuncia investimentos do PAC Mobilidade Urbana. O retorno da presidenta Brasília está previsto para 1h30 da tarde. E hoje também a União começa a transferir terrenos para a Secretaria de Políticas das Mulheres, para a construção de unidades da Casa da Mulher Brasileira. Os terrenos estão localizados em Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará e Roraima. A Casa da Mulher Brasileira faz parte do programa Mulher Viver Sem Violência e vai concentrar serviços públicos de justiça, segurança, saúde, assistência social, acolhimento e também acolhimento e orientação para o trabalho, emprego e renda. O investimento unitário para cada Casa da Mulher Brasileira é de 4 milhões de reais. Cleide Lopes, direto do Planalto. Cidade Lopes, direto do Planalto. Cidade Lopes, direto do Planalto.